Boca as meninas pra sentar na piroca Boca as meninas pra sentar na piroca Relaxa Convocar as meninas pra sentar na piroga Convoca as meninas pra sentar O Tarri Putaria rola Putaria rola Putaria rola Convoca as meninas pra sentar na piroca Convoca as meninas pra sentar na piroca Convoca as meninas pra sentar na piroga Senta na venta, na veta, 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 na vare, relaxa Na venta, na venta, na venta Vá e relaxa Vica na vica, na vica, na ví ,vica na vari relaxa Tenta na pica, na pica do santa Tenta na pica, na pica do santa Pra sentar na piroca Invoca as meninas pra sentar Voltaria rola Voltaria rola